Fala galera, beleza? Bora ir pra mais um vídeo Vídeo de hoje, né? Vídeo de hoje eu vou plantar aqui uns pés de tomate cereja Tá? Vou plantar aqui do lado da ervilha A ervilha como é que já tá? Bonitinho os pezinhos Né? Vou fazer um vídeo aí Dando terra e Estacando elas, né? Passando barbante A estaca eu já botei E eu vou plantar aqui, ó, do lado dela Tá? Nessas covas aqui Tomate cereja Fiz as covas De pé a pé Três palmos, mais ou menos um do outro 60 centímetros De pé a pé E de carreira eu botei mais ou menos um metro e vinte Tá? Porque eu vou destacar ele reto Eu não vou botar ele tombado Assim, eu vou destacar ele reto Três carreiras, ele reto pra cima Tá bom? Então, bora ali retirar as mudas, né? E bora aí plantar Tomate cereja E aí, ervilha, como é que tá bonitinho Então, bora aí pra mais um vídeo Bom, galerinha, aqui a minha sementeira, né? Tá um pouquinho no mato, né? Minhas plantas Já estão aí bem desenvolvidas Ó, tomate cereja Aqui o repolho Aqui o repolho, que é um bicho em comenda E ali o tomate Santa Cruz Que eu vou plantar também Vou fazer um vídeo plantando E tem outras coisas aqui que eu já plantei O moranguinho Tá saindo muito bonitinho, né? Então, bora aí Retirar as mudas, né? 26 mudas Ó, as mudas estão no ponto De plantar Então, bora aí Retirar as mudas, né? E começar a plantar Bom, galerinha Então, bora aí, né? Arrancar as mudas de tomate cereja Pra que eu possa plantá-las Galerinha, retirei as mudas aqui, ó 26 mudas, né? Então, bora aí Espalhar elas agora E começar a plantar Nossos pés de tomate Bom, gente Eu vou espalhar aqui as mudas, né? Pra que eu possa plantar Pra facilitar o plantio, no caso Bom, gente Mudas espalhadas, né? Então, bora aí, né? Plantar Não tem segredo nenhum Faz um buraco com o dedo Coloca a muda Né? E chega a terra É... Eu falei que eram 26 covas Porém, são 36 Tá? É... Eu botei Fiz as covas, no caso, né? Tem aí já 8 dias Coloquei aí O material nas covas Pra queimar Né? Pra que hoje eu pudesse chegar E plantar, né? As mudas Tô aproveitando que o tempo tá nublado Não tô podando caqui E aí tô Plantando as mudas Então, é isso daí Segredo nenhum Tá? Bora aí plantar os nossos Tomates cereja Bom, galera Mudas espalhadas Bora aí plantar, né? Os tomates, né? Como eu falei É fácil Só colocar o dedo na terra Colocar a muda E chegar a terra na muda Não tem segredo nenhum Tá? É... Eu vou fazer um vídeo aí Nos próximos dias, né? Chegando uma terrinha na ervilha Passando aí o barbante E o arame nela Pra ficar legal Bom, galerinha Todos aí, ó Devidamente plantados, né? Agora é só cuidar Né? Depois eu vou fazendo vídeo aí Mostrando Desenvolvimento E o que eu vou fazendo com eles Bom, galerinha É isso daí, né? Tomate cereja Tá plantado Depois eu vou fazendo vídeos E mostrando pra vocês aí Desenvolvimento Como eu vou estacar eles Alguma coisa de adubação Que eu vou fazendo Amarrar Desbrotar Se eu vou usar algum produto Ou não neles, tá? Então é isso daí Espero que tenham gostado do vídeo Abração Até o próximo vídeo Tamo junto